Olá, gente e amiga que acompanha sempre Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha, gente, estamos aqui pela bela cidade de Serra Talhada, no meu Pernambuco. A gente está fazendo aqui uma caminhada, fazendo uma caminhada aqui para Serra Talhada, trazendo algumas imagens aí para todos vocês, está sempre acompanhando aí o nosso trabalho. Hoje a gente está visitando a parte central da cidade. Vocês estão vendo que aqui é a área de comércio, muito movimentado, por sinal. Olha aí essa avenidona aqui, avenida grande de comércio. Serra Talhada caminhando aí para os seus 100 mil habitantes. Serra Talhada também tem muita natureza, viu? Se você não conhece, Natureza e Cultura é a linda cidade de Serra Talhada, em Pernambuco. E hoje tem muita coisa até de Serra Talhada. A gente está trazendo aí muitas imagens. Mostra para cá, olha. Olha, toda área de comércio por aqui, viu? Toda área de comércio é uma cidade de muito movimento, porque vêm pessoas de todos os lugares para visitar a cidade de Serra Talhada. Olha que bonito. É Serra Talhada. Só na TV Vaqueira vocês veem assim com mais detalhes. A gente caminhando e mostrando, né? Um pouquinho da parte central da linda Serra Talhada, em Pernambuco. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, meu Deus. Rua de comércio principal de Serra.